Pessoal, seja muito bem-vindo para mais esse vídeo do nosso canal, iniciando aqui já a apresentação dessa bela propriedade, uma chacra com 800 metros quadrados de terreno, de área construída você tem 105 metros, uma casa que é um capricho, o proprietário está fazendo com tudo de primeira, aqui onde você tem a piscina toda margeada com pedra mineira, fogueira de chão. Falando um pouco de localização, para você que vem de São Paulo, a localização dessa chacra é privilegiada, porque é uma chacra que fica antes do centro da cidade de Ibiúna, aproximadamente a 600 metros apenas do asfalto. O terreno desce nessa direção, topografia muito boa, aqui você tem um segundo platô, onde você consegue fazer até um campinho de futebol ou um pomar. Aqui no fundo é uma área de preservação e lá embaixo passa um córrego de água cristalina, eu vou ver se eu consigo descer lá embaixo para mostrar para você, para você entender a entrada da sua propriedade, é aqui, você observa que tem várias chacas muito bonitas aqui na vizinhança, eu já vou mostrar a casa por dentro, hoje o pessoal está trabalhando, a casa está entrando para a fase final de acabamento, os pedreiros são muito caprichosos, você observa que tudo que você vai ver aqui tem uma ótima qualidade. Então aqui na área externa você já tem a piscina toda marginada de pedra mineira, a piscina com prainha, hidromassagem, a imóvel vai ser entregue 100% finalizado, aqui você tem a churrasqueira, que vai ficar bem próximo aqui a sua piscina, olha só, aqui a lateral da casa, aproximadamente 105 metros de área construída, parte de esquadria bem bacana, olha só, lugar muito tranquilo, os fundos aqui, ela dá fundo para um condomínio fechado de alto padrão, então você acaba meio que usufruindo da segurança desse condomínio, aqui para entrar, para ter acesso da área gourmet, aqui da varanda você tem uma porta de vidro, você tem aqui a sala, dois ambientes, aqui é sala de jantar, e aqui, aliás, aqui é cozinha, sala de jantar e sala de TV, pé direito bem alto, aqui você tem uma porta balcão, bem bacana, o pessoal está trabalhando, vamos fazer um vídeo bem rápido aqui para a gente não atrapalhar, aqui você vai ter o banheiro social, primeiro dormitório, aqui o forro é forro de drywall, essa parte aqui, casa toda de laje, somente esse ambiente aqui da cozinha e sala, forro com pé direito alto, o restante da casa é toda de laje, e forrado aqui com forro de drywall, olha só, parte do piso, agora para a fase final de acabamento, tá bom pessoal? Mais uma oportunidade bem bacana, aqui na cidade de Biuna, lembrando que o imóvel tem escritura pública definitiva, matrícula, ok? Chakra muito bacana aqui na cidade de Biuna, eu vou lá embaixo, ver se eu consigo chegar até o córrego, para vocês verem a riqueza que você tem, aqui no fundo, da propriedade, então aqui embaixo, se você quiser até construir uma edícula, aqui embaixo, você tem esse terreno aqui, deixa eu pegar esse ângulo aqui, para você entender melhor, é um telhado da casa bem bacana, muito bonito, e aqui você tem acesso, a gente gosta de ouvir os passarinhos cantar, ter esse contato com a natureza, olha o acesso que você tem aqui, essa aqui é exclusivo na sua propriedade, olha o fundo da sua chácara, e lá no fundo, passa um córrego, deixa eu ver se eu consigo chegar, choveu bastante, está bem úmido, mas acho que dá, olha só a riqueza, que você tem no fundo, da sua chácara, olha isso, isso é vida gente, olha a coisa maravilhosa, e é isso aí pessoal, é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, se você gostou dessa maravilhosa propriedade, o nosso contato é o 15997383408, 15997383408, bom, muito obrigado a todos, e até a próxima, tchau tchau.